E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal da The Heart, é o seguinte, rapaziada, hoje a gente vai lá, basta ver o que eu quero ver, mano, a espuma pular aqui, se for morrer, vai ser bom. Vambora, meu parceiro, esqueça tudo, que hoje o dia vai ser de comemoração, rapaziada, vamos embora. Com licença, peço por favor, 134. E para a porta, pega em sua passagem! Tem vizinho mano! Mas está tremendo na casa mesmo Já está tremendo na casa, é rojão meu, é doidoope? Não pode soltar Rojão não doidoão Se você também não pode soltar dois creme já Sabe a cara de sem graça? Foi a que eu fiquei Sério? É proibido o rojão. É proibido? É. Sabe disso? Em Londrina? E vocês vão me soltar? Vão ser um criminoso também. Mas de verdade não sabia? Tipo eu só ia jogar um pouquinho disso abaixo Tá louco? Quem morri viu? Não, ele não queimou, só soltou o pau Sabe rapaziadinha? É o seguinte mano Vou explicar pra vocês como funciona o site da Blaze Lembrando que o site da Blaze é só Pra maiores 18 anos, tá bom? Usando o meu código LEO2022 Você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até Mil reais e quarenta rodadas grátis Rapaziada, é muito bom você usar E lembrando a vocês que é só no primeiro Depósito, moro? Lembrando a vocês que o depósito Mínimo é de agora um realzinho Então pra quem sempre teve vontade De jogar aí na Blaze, mano o depósito Mínimo de um real pra você ver como que funciona É muito massa E lembrando a todos vocês que o site da Blaze Você pode ganhar e também perder Então joga com responsabilidade, demorou? Então mano, vamos jogar um novo jogo aqui da Blaze Que é esse Crash 2 Meu parceiro, olha que jogo massa Ele basicamente É o Crash 1, tá ligado? Só que 2.0, muito mais da hora Mano, eu vou colocar aqui meu dinheiro na quantia Vou colocar aqui Mil reais, beleza? Vamos começar aqui o jogo O foguetinho tá subindo Mano, eu vou deixar ele subir até 2 Que eu já vou fazer o dobro meu parceiro Vambora Subindo, 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 subindo Vambora, vambora Gente, fazendo 2 mil reais aqui Já vou parar, ó Esqueça tudo Fiz 2.200 reais No novo jogo da Blaze Mano, tá fresquinho, fresquinho Acabou de sair do forno esse jogo pra gente E mano, olha só como ele tá pagando Porque tá subindo até 5 Então é isso rapaziada Esse aqui é o site da Blaze, mano Agora eu vou sacar meus 4.150 reais E vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro Meu parceiro Lembrando que eu só tô maiores de 18 anos Usa meu código LEO2022 Deposto mínimo de 1 realzinho E mano, muito boa sorte pra você, meu parceiro Vambora Seu Mannão Você tá louco meu parceiro O que é a hora? 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 Parou, parou, parou Se der polícia eu não vou responder nem um copicador Se vieram pra sentar do lado ali Toma De verdade, eu só vou dar uma lavadinha Precisava só um pouquinho de estudo Ficou bonita branca Ficou bonita branca? Sério? Eu te disse Não é bonito mano, azul Lógico que a minha azul Na hora que os caras chegou ali eu fiquei em choque Chegou O som perto Faz um som legal, mas longe Trem de toda janela E o zoom Então a gente tem que ir mais perto dos vizinhos Pra eles ouvirem o som gostoso Você fez de longe Trem até o box do banheiro, sem brincadeira Eu vi que a região que a gente mora não dá pra ter o som alto Nem, impossível Tem que chegar de modo barulhento Você da mãe Rapaziada Quem quer me ajudar a lavar o carro? Eu vou fazer um pouquinho de estuma Mano, eu juro A multa é de dois mil reais, quem sabe né? E o cara... o cara dá Eu não vou pagar essa multa Vai queimar todo o som pra esse mundo via pro Ipi Só tão rodando dentro do carro Caralho Tivemos عدadas Música Mano, olha o dano de espuma que fez, mano Não, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Meu zóio Olha o dano de espuma que fez, rapaziada Juro! Mano, é muito massa É legal, mano, eu ia passar muito som antes, sem brincadeira O Arthur, você não tá preparado pra se desfazer dela Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa capa Que é isso? Quando sair assim? Tem um porão ali embaixo Virou uma caixa d'água Tem um ralo ali dentro Mano, olha isso aqui Não, olha aí, borrachado Me ligou uma caixa d'água A gente decidiu que o senhor vai passar mesmo É o DJ TNP de vida Vai pra frente 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 Pra frente Vou colocar mais espuma Parece enfreu mais bandeira Cadê meu.. Tô só vendo a empresa ali, os caras trabalham inteiro no telefone de água. Mano, colocar um pouquinho de detergente por dentro. Ele levanta uma fumaça, mano. É muito forte, ele transforma as gotas em... Só, não vou passar pra você, você fala com ele. Só, é aquela veia chata aqui por daqui. Ah, para? Você fala, eu não vou falar não. Mas é só uma lavadinha. Eu não vou falar disso. Isso, eu sou filho da Adriana, né? Não, mas eu não, é o Leon, peraí, vou passar pra ele. É o responsável que a gente faz. Irresponsável? Alô? É Bina? Peraí, só vou, mano. Só mais uma vez. Não, 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 é essa que tá ruim. Eu vou embora, mano. Vou colocar uma música boa. Eu já sei como parar. Vem com o cameraman. Se não tem cameraman, não tem vídeo. Não, não. Sai, sai. Sai. Não. Mano, morreu. Mano, a pessoa que ganha essa saveira, ela vai ter um problema. Ela vai ter vontade de usar. Só que não vai conseguir. Igual eu. Nunca dá pra ligar a saveira. Vai ser alguma coisa. Mano, os caras falaram para, 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 para. Eu acho que eles estão botando o telefone lá dentro. O que é isso? Porra, mano. Ela tá achando incrível. Nossa. Eita, escutou a vozinha. Escutou a vozinha. Escutou a vozinha. Ah, não. Mas ela já parou, né? Ela já parou, ela já parou. Mano, juro. Olha isso aqui, pai. Olha isso aqui. Mano. Isso aqui é incrível. Igual não tem, pai. Juro. Mano. Tomem, tadinha. Só aqui. É só um pouquinho, que é um pente de agra, faz o regalo. É só um pouquinho, que é um pente de agra, faz o regalo. Rapaziada, sabe o que eu quero fazer agora? Eu quero acordar os meus amigos com a minha faveira, tá ligado? Ela, pra quem não sabe, mano, vai ser um presente que eu vou dar de Natal pra algum inscrito meu. Tô fazendo, mano, uma ação dela, tá ligado? No primeiro link da descrição, você pode participar. É... Comprando um pacote promocional, vai estar 29 centavos. E muita gente falou que eu tô fazendo isso pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro, rapaziada. Essa faveira, mano, eu quero realizar um sonho de um fã, tá ligado? De verdade mesmo, eu quero realizar o sonho dele. Eu não tô dando pix no valor do prêmio, não. Vai ser a faveira. Eu quero que um fã ganha a faveira. E eu vou fazer uma festa, mano, pra entregar essa faveira pra pessoa. Eu quero que a pessoa ou mude a vida dela pra sempre, tá ligado? Que ela possa prosperar com isso. Começar um canal no YouTube, mano. Porque essa faveira, mano, é a mais famosa do Brasil. É, mano, é a faveira mais pica que tá tendo, tá ligado? E eu quero que a pessoa, tipo, que um canal no YouTube que tem um sonho de gravar pra internet, começar gravando, mano, já logo um monstro desse, tá ligado? Porque isso aqui é um monstro, mano. É uma máquina. E o dinheiro, mano, que for feito a rifa, eu vou fazer uma doação também pro Hospital do Câncer de Londrina. Então, mano, não é pelo dinheiro, e sim pela realização de sonhos que eu vou conseguir fazendo essa ação, tá ligado? Então, mano, pra todo mundo que falou que eu perdi minha humildade, não é bem assim. Eu não soube explicar, eu acho que no primeiro vídeo, o que eu queria realmente fazer, que era, mano, realização de um sonho, tá ligado? E agora, mostrando pra vocês aí o quanto a bicha é braba, mano. Porque é o que mais vocês pedem, pra jogar água nela, pra ficar com a espuma. Eu já fiz isso há um tempo atrás, mas faz muito tempo, foi na casa antiga, tá ligado? Foi na casa antiga. Por mim, eu gravava vídeo todo dia jogando espuma na bicha, porque o bagulho é braba demais. E outro, dá muito, Bel, mano. Cê viu? Todo mundo vem. Todo mundo começa a aparecer gente da casa empira, fala para, 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 tá tremendo tudo lá pra dentro. E, mano, pra vocês verem que não é mentira, eu vou ligar o som. E eu quero que você vá lá embaixo, Coronado. Vá lá embaixo, e eu quero ver se dá pra ouvir lá de baixo as coisas tremendo. Demorou? Que show. Agora desce lá embaixo, rapaziada, mano. Tá tudo gravando aqui embaixo. Vamos ver se eles vão conseguir gravar com a barulheira que vai fazer. Pô, atuará o som! Olha isso, rapaziada. Tamo aqui embaixo já, e o som dá pra ouvir muito daqui. Cê tá doido? Deixa eu avisar ali que a galera tá gravando, que a galera já tá brava, mano. Ai, meu Deus do céu. Que isso? É um idoso aqui. T...... É um idoso aqui. Mãe, mano. Quer vai me tudo pra lá? Juro, o Renato tá gravando um vídeo lá, ele cê tá puto! Tava lá na rua, eu não consigo falar no telefone! Juro, 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 tá muito, tá muito! Mano, parei! Por hoje é só rapaziada! Já deu aquele talento, nhà Sabera, ela se lava sozinha! A única coisa boa dela é que jogou a espuma, da cortisol, Ela se lava todinha Todinha E mano, de verdade mesmo, eu quero perguntar pra vocês Agora, se vocês querem Ela branca, tá ligado? Branquinha do jeito que tá Ou outra cor, mano O Coronado tá pensando em colocar Sabe o que que é? Roxo É um roxo bem bonitinho Nossa, um roxo vai ficar a chave no bagulho Mano, olha só, mano Que saveiro mais Mano, que bagulho louco, mano Que coisa linda de ver, tá ligado? Você tá maluco Olha isso, véi Mano, olha por dentro isso aqui Mano, vocês não tá ligado? O bagulho é muito chave Olha Você tá louco, véi Muito, muito linda É isso, mano, se você gostou desse videozão, mano, com a minha saveiro Deixa muito o seu like Mano, e se inscreva no canal se você quer ver mais vídeo dela Mano, lembrando que é pra um bem maior, mano Não é só pelo dinheiro, é pela realização de sonhos, tá ligado? Tenho certeza que a pessoa que ganhar esse carro aqui Vai mudar a vida dela E também, com o dinheiro que eu vou arrecadar Eu vou mudar muitas vidas no Hospital do Câncer Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o likezão Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!